E aí pessoal, que quem fala é o Japaê, tamo aqui Marginal Tietê São Paulo, é, hoje nada mais é do que dia 18 de julho de 2024, agora são 6 horas e 21 minutos, esse amanhecer lindo, é, até vai aqui, vocês podem estar falando, 6 e 21, na Marginal, caminhão, vai levar multa, é, mas infelizmente a carga tem que chegar no cliente, infelizmente a gente tem horário, infelizmente a empresa não faz o desvio, né, que aqui tem o desvio por Jarinu, mas a empresa não faz, por motivos de segurança, eles não gostam que os caminhões vão por lá, nem durante o dia, nem durante a noite, na verdade durante a noite, é, existe uma restrição, né, pra nós aqui da empresa, a partir das 8 horas, só, é, das 8 horas, né, seriam 20 horas da, a partir das 20 horas, só em casos especiais a gente cruza São Paulo, né, a gente atravessa, a gente passa por São Paulo, né, é, então, a gente tem que dormir ou lá no grau estiva, lá em estiva, no outro dia sair cedinho, a gente tem que fazer as contas, qual o horário, se a gente vai passar lá, é, depende do horário a gente passar, no grau estiva a gente já tem que ficar lá, já não pode vir, é, é complicado, é, são regras, toda empresa tem regras, né, até que na empresa tem um, o pessoal reclama muito, que é muita regra, muito isso, muito aquilo, mas realmente, se liberar, vira uma zona, né, infelizmente é assim, né, a gente quer andar mais livre, coisa e tal, mas é complicado, eu faço merda, todo mundo faz merda, não tem essa, não é, não tô dizendo que há, porque eu não faço merda, eu faço merda também, né, então funciona assim, então a empresa tem as regras, vamos tentar seguir, a gente segue todas as regras a fim, não segue, eu não sigo, tem regra que, que não tem como, eu não consigo seguir, daí cabe a empresa, achar que deve continuar com a minha pessoa aqui na empresa, ou não, né, se eles chegarem pra mim hoje e falarem, ó, tu quebra muito a regra, aquela tal regra, você tem que seguir, mas você não segue, então, vamos entrar num acordo, né, você entra com a bunda, nós com o pé, e tá tudo certo, eles estão certos, não tem do que eu falar, né, porque regra é regra, uma empresa não é uma democracia, né, uma empresa tem dono, né, não é uma democracia onde todo mundo pode opinar, todo mundo pode, ele tem que perguntar pra todo mundo, né, o que é melhor pra empresa dele, né, a empresa já diz, é dele, mas é isso aí, é um videozinho aí pra mostrar pra vocês aí a Marginal, vocês já viram, já fiz vídeo aqui da Marginal, né, do outro lado ali fica o São Paulo, né, onde o povo vem passar o carnaval ali, tem uns desfiles, né, das escolas de La Ciamba, no meio o rio Tietê, né, é, e é isso aí, rapaziada, são coisas assim que só vai melhorar pro motorista quando fizer o Rodoanel, terminar de fazer o Rodoanel, né, que tá na vergonheira, né, porque vem há anos, há anos o Rodoanel, ele está em construção, né, e não termina. Segundo o governador Tarcísio, ano que vem vai terminar, né, ano que vem. É, eu já vi algumas máquinas ali na, nos entrocamentos da Dutra ali, né, já vi algumas máquinas trabalhando ali, eles já estão ajeitando aquela, aquele acesso, né, então parece que irá se cumprir, né, tomara, né, não importa o governador, não importa o partido, o importante é que se cumpra, que termine, né, o Rodoanel, que é uma obra muito importante, né, não só pra São Paulo, mas pra todo o Brasil, é o escoamento da produção aí que passa pelo Rodoanel, o Rodoanel é uma obra muito importante, é, pra aliviar, né, essa carga em cima da Marginal Tietê, pra gente também poder sair daqui, ó, isso daqui, ó, custa uma multa, né, de cento e vinte e poucos reais, eu acho que tava, então, é complicado, o cara que tem horário, o cara não tem o que fazer, tem que vir pra cá, e chegar aqui, é toda a vida essa, essa muvuca, né, que, infelizmente, não é culpa do pessoal que mora aqui, né, essa muvuca é culpa do, sei lá, do governo, que não dá opção pro pessoal, né, transitar, pro pessoal se locomover, né, o Pablo Marçal falou que vai construir um, como é que ele falou, aquelas, teleférico, né, é, cada coisa, né, e é isso aí, as eleições tão chegando aí, ó, vocês abram o olho, ah, porque eu não gosto, olha só, o cara, ele vem entrando, ele dá seta, não dá nada, simplesmente entra, depois você bate no cara, ele vem dizer, ah, porque você não viu aí entrando, como que eu vou ver, meu amigo, se tu tá debaixo do meu ponto cego, é, troço medonho, né, mas vamos aí, é coisa que acontece, aqui, acho que é a ponte das bandeiras, né, aqui, de vez em quando eles mexem nesse asfalto, parece que vai pegar em cima do caminhão, e, pelo que eu já ouvi falar, tem um pessoal que mora dentro, que é dessa estrutura aqui, ó, você tá doido, hein, eu acho que aqui é a ponte das bandeiras, ou é a cruzeiro do sul? Aqui a cruzeiro do sul, é a, é a da, é da rodoviária do Tietê, mas olhando pro outro lado, não tô vendo a rodoviária do Tietê, né, mas é isso aí, tá andando, tá tranquilinho, tá suave, né, isso que importa, então, como eu ia dizendo aí, ó, tem gente que diz que não gosta de político, mas tem que votar, tem que, ah, porque tem que votar no menos pior, todos são ruins, então vai lá e vota no menos pior, mas faça a tua parte, se você não vota, você não pode, você não pode nem reclamar, né, que você não ajudou a mudar, né, agora, se você não vota por motivos maiores, né, tá viajando, tá doente, aí é outra história, né, mas se você tem condições de votar, vá, né, escolha o menos pior, escolha aqueles que, é, agora o pessoal começa a entrar com tudo aqui, ó, agora tem que ter cuidado aqui, ninguém tá nem aí, ó, só neguinho entrando, eles entram rente ao teu ponto cego, e tudo quando tu vê, tu tá em cima, o nosso amigo aí, infelizmente quebrou aqui, né, mas a CRT já está tirando, né, até porque daqui a pouco, se deixar esse caminhão aqui, daqui a pouco, o congestionamento tá lá no, no rodanel, né, e é isso aí, vamos curtindo aí, a parte melhor, que eu acho que é a parte da manhã, o nascer do sol, né, é, eu gosto muito, é, é um horário que a gente, geralmente, a gente tira pra refletir, pra criar boas energias, pra passar o dia, né, e é isso aí, aqui, estádio da Portuguesa, né, e eu vou entrar, rapaziada, pela, eu não vou, geralmente, pra ir pra, dá pra você fazer dois caminhos, pra você acessar a Fernandias, né, ou você vai pegar, essa aqui, a pista que eu tô é expressa, você pode pegar a central, que é a do meio, pra acessar a Dutra, e depois Fernandias, que daí você já acessa, a marginal da Dutra, ou, você segue reto, e acessa a Dutra, pela, pela, pela central aqui, né, pela expressa, só que daí, você já vai ter que cair, depois, na, na marginal, tem uma entradinha só, se tu perder aquela entrada, filhão, já era, perdeu pra ti, vai ter que ir lá na frente, e dar maior trampo, pra, pra fazer o retorno, né, mas vamos aí, ó, aqui, ó, já tem a última saída, pra você pegar, a, a central, e acessar diretamente, a marginal da, da, da Dutra, eu não vou pra esse caminho, eu vou acessar com vocês, pela central aqui, pela expressa, vou cair na, na, na Dutra, e na hora que terminar a ponte, já vou sair fora, já vou pegar, qual caminho é melhor, o caminho melhor, é aquele que não tá parado, ó, tô olhando assim, ó, se eu vejo que aqui, a expressa tá parada, eu já caio na central, se eu vejo que a central, tá meio paradona, já fico aqui de boinha, né, já vou aqui na moralzinha, e tá tudo certo, qualquer caminho é caminho, né, aí, aqui, ó, aqui as placas já vão dizendo, faixa 1 e 2, né, que caminhão só pode ficar aqui na 3 e 4, mas aqui, ó, como a faixa já indica, que a 1 e 2 é pra Dutra, você já pode acessar, ah, mas tem um radarzinho ali na frente, mas a placa ali, ó, ela já, te qualifica estar aqui, né, porque você vai acessar a rodovia Presidente Dutra, né, o pessoal fala, ah, não, só pode depois do radar, toda a vida depois da placa eu entro, nunca levei uma multa nesse radar aqui, nunca, quer dizer, só se eu passar mais de 60 por hora, mas, ó, na moralzinha, passando a 60, nunca levei a multa, né, porque a placa lá atrás, ela me qualifica estar aqui, né, 4 e 60 esse viaduto aqui, acho que é um dos menores, acho que tem uma 4 e 50, aí, aqui a gente vai na moralzinha, se tu perder essa entrada, você vai ter que entrar lá na Aricanduva, pra pegar pra 381, aí errou aqui, segue reto, lá na frente, a gente passou ali o, o, tem um, o, o murão, que é do Corinthians ali, é o centro de treinamento, eu acho, tem ali, depois já tem a Aricanduva, tu vai entrar por ela, e vai acessar a, vai cair lá na 381, mas, se quiser certinho aqui, ó, que nem o Japa tá falando, não tem enrosco, irmão, entrou aqui, aí é só o visual, filho, aí, ó, Rio Tietê, esse rio, aqui era pra ser muito lindo, né, cara, ó, é uma pena, né, cara, que visor, irmão, que coisa linda, né, ó, aqui, ó, já tem a placa aqui, ó, Fernandias, né, Guarulhos, Fernandias Aeroporto Internacional, tem que sair aqui, se tu não sair aqui, filhão, já era pra ti, hein, vai ter que penar, vai ter que andar muito lá pra frente, lá, pra dar um retorno, acho que vai ter que dar um retorno lá na L Smith, lá na L Smith, acho que vai ter que dar um retorno, rapaz, aí é, aí é trampo, pra te chegar até lá, coisa arada, aqui nós já vai cair tudo na, na direita aqui, ó, cair tudo na direita, que lá na frente, nesse horário, vai entupir lá na frente, aí você já tem que garantir a tua vaguinha aqui, pra você não passar trabalhando, eu faço assim, né, na verdade, eu tô dizendo, eu faço assim, né, eu gosto de me garantir, ah, vai pegar mais, mais, mais trânsito devagar, o pessoal mais devagar, eu faço assim, eu gosto, de fazer assim, já me garantir, até porque lá na frente, uma vez eu bati lá, eu bati lá, eu levei um, acho que era um Santana, velho, ou era um Versalhes, não lembro, eu rodei um carro lá, cara, vou mostrar até pra vocês, onde é que eu rodei o carro lá, eu bati na, na, na porta de trás, não sei se era um Versalhes, ou era um Santana, e ele rodou na minha frente, e atravessou na minha frente, assim, né, porque você bate na traseira, ele atravessa, né, você bate na lateral, porque eu fui entrando, o cara tava no meu ponto seco, olhei no retrovisor, não vi ele, e entrei, então, o que que eu faço hoje em dia? Eu vou na moralzinha aqui, vai na moralzinha, de boinha, né, e o pessoal vai entrar lá na, na frente, e vamos garantir, hoje, espero chegar lá em Betim, até umas 4 horas, fazer a entrega lá, se Deus quiser, se Deus quiser, der certo aí, vamos lá, a gente não tá tão pesado, a gente tá com 30 toneladas, não tá leve, né, 30 toneladas é peso, mais, né, é tentar, daqui até lá, no Google Maps, tá dando, que vai dar, 5 horas, 6 horas, 5 horas e 56 minutos, né, 5 horas e 56 minutos, então, aqui que eu, não, foi mais na frente, que eu lembro que eu parei bem no, a gente parou pra trocar ideia, bem no, perto do ponto, aonde eu bati, né, eu odeio o cara, aqui, diz que eu vou chegar em 5 horas e 56 minutos, mas aí, você pode colocar um pouquinho a mais, né, eu geralmente coloco, 5 horas, pode colocar umas 7 horas aí, né, umas 2 horas a mais, foi bem aqui, ó, que eu rodei o carro, em frente ao ponto, a gente parou bem aqui, onde tá esse, esse carrinho aqui, esse, esse pessoal aqui, rodei o cara em frente ao, o, o, o ponto ali, e a gente parou ali, né, pra trocar ideia, acionar seguro, essas coisas todas, né, então, eu já venho lá de trás, né, eu já venho na moralzinha, venho tranquilinho, né, e chegando aqui, eu não preciso ter aquela loucura, de ter que mudar 3, 4 faixas, né, não tem que ter aquela loucura, o cara vai mudando, moralzinha aqui, já segue nessa faixazinha aqui, ó, de boa, porque você já vai pegar aqui, as esquerdas, né, aí, ó, vai cair as esquerdas, vai pegar Fernandias, se tu erra lá, a entrada lá na Tietê, na Marginal, tu vai cair aqui, ó, depois você tem que entrar, depois do campo Corinthians, lá, campo não, do CT do Corinthians, você vai entrar nessa avenida aqui, é a Aricanduva, e sai aqui, tá ligado, mas é um pouquinho mais complicado, né, a entradinha lá da Aricanduva, é, bem tenebrosinha, e aqui já é a rodovia Fernandias, tem muitas obras aqui na Dutra, Fernandias tá abandonado, Fernandias é terra de ninguém, mas na rodovia Presidente Dutra aí, bastante obra aí, beleza, então rapaziada, é isso aí, um batezinho, um bate-papo aí, legal, estamos retornando com os vídeos aos poucos, né, e é isso aí, não tenho muito o que mostrar ultimamente, ó, eu faz dois meses que eu tô nessa linha aqui, tô indo aqui, Itajaí, Betim, Betim, Itajaí, entendeu, daí eu dei uma rondada ali pelo Goiás, pelo Norte do Paraná, mas é esporádico, e é sempre o mesmo cliente, né, então é complicado, como o cliente é um cliente grande, é pra filmar, é foda, filmar lá, filmar o material do cliente, né, você filma, depois sofre as consequências, né, a gente tem que ser moderado, né, ultimamente, tem que ser moderado, não é tudo pela audiência, não é tudo pra angariar inscritos, e é isso aí, bora que bora, 381 sentido São Paulo, lá no contra lá, vocês podem ver que já tá ficando ruim, né, então é isso, ou passa mais cedo, filhão, depois sofre as consequências, depois vai reclamar, que São Paulo, tem que saber o horáriozinho pra passar, tem dia que dá ruim, tem dia que até no horário bom vai dar ruim, né, mas fazer o que? Faz parte, o amanhã é pra isso, pra passar trabalho, né, beleza então, espero que tenham gostado do vídeo, bora que bora, e tudo de bom, fui!